Olá pessoal, eu sou a Thalane Alves e no vídeo de hoje eu vim trazer uma receita bem legal pra vocês e muito rápida, bem facinho, que é um doce de leite, de leite de coco, gente. É muito fácil de fazer, fica muito gostoso. E eu já tive até outra ideia com doce de leite que eu já vou compartilhar com vocês. Mas antes, já clica em gostei, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me segue lá no Instagram que eu compartilho bastante coisa por lá também, é arroba Thal Alves. E é isso, vamos lá. Esse aqui é o meu doce de leite, de leite de coco. Ele ficou bem escuro, assim, ficou bem marrom escuro mesmo, mas ficou bem gostoso. E eu vou mostrar agora no vídeo pra vocês como fazer e aguardem no final que tem uma dica bem legal que eu acho que vai ficar maravilhoso também. Nós vamos precisar de 1 litro de leite de coco, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, 1 pitadinha de sal, 1 colher de sopa de extrato de baunilha e 2 colheres de sopa de eritritol. O leite, eu vou usar aqui o leite de coco, mas você pode fazer também com o leite de castanha da sua preferência que também vai dar super certo. E agora nós vamos colocar todos os ingredientes em uma panela. Vamos ligar o fogo e a gente vai mexer bem aqui até todos esses ingredientes dissolverem bem. E aí depois, gente, é isso, não tem mais segredo. É só deixar aqui no fogo pro leite ir apurando, tá? A gente vai deixar ferver, vai ficar bastante tempo no fogo, aproximadamente 1 hora, tá? E vamos deixar aí, de vez em quando a gente pode vir, mexer um pouquinho. E é isso, é só deixar aí no fogo, não tem segredo. E ele vai ficar assim, ó, depois de bastante tempo no fogo, ele vai engrossar. Ele vai reduzir bastante, tá? E aí quando ele já estiver assim, engrossando, a gente já pode desligar o fogo, tá? Não deixa muito tempo, depois que ele começou a engrossar, não deixa mais muito tempo no fogo, porque senão ele vai ficar bem pastoso. A não ser que você prefira nessa consistência mais pastosa o seu doce de leite. Agora, se você quiser ele mais cremosinho, assim que ele começou a engrossar, já pode desligar o fogo. E é isso, gente, está pronto o nosso doce de leite. Agora é só deixar esfriar e você pode guardar aí no recipiente da sua preferência. Olha, o meu tá aqui. Quando eu coloquei aqui no pote, ele ainda não tinha engrossado completamente. Depois ele ficou bem pastoso, mas ficou uma delícia. Aqui em casa, todo mundo amou e devorou rapidinho. Olha só. Fica muito, muito bom. Aí no vídeo ele tá mais escuro do que realmente tava, mas lá no meu Instagram eu postei uma foto e aí na foto ficou bem fiel mesmo a cor que o doce de leite ficou. Vão lá conferir no meu Instagram, arroba talalves, e já aproveita e me segue por lá também. Bom, pessoal, é isso. Vocês viram aí como é fácil fazer esse doce de leite, de leite de coco. Porém, ele não rende muito, como vocês podem ver. Eu usei um litro de leite de coco e ele rendeu só isso aqui. Faça que você não vai se arrepender. E também, gente, é assim. É uma colherinha e você já se satisfaz, tá? Prometo. Uma coisa que eu acho que vai ficar muito bom, que a próxima vez que eu for fazer eu vou testar assim, é usar o resíduo do coco, aquele coco ralado que fica quando a gente coa o leite de coco. Usar ele junto ali e ir fervendo ele o tempo todo junto com o leite. Igual o fez, o mesmo processo, só acrescentar ali o resíduo do coco. Acho que deve ficar uma crocada cremosa maravilhosa, tá? Então, gente, é isso. Eu vou mostrar aí pra vocês agora. Eu queria que ela tivesse ficado cremosinha, mas ela ficou mais consistente. Ficou pastosa, sabe? Ficou um doce de leite pastoso. Olha só. Ai, gente, tô salivando aqui, tá me dando água na boca. O cheiro, maravilhoso. Ó, já ficou uma pastinha, ó, de doce de leite, tá vendo? Ó, super consistente. Muito, muito bom. Na hora que ele começar a engrossar, já pode tirar do fogo. O meu acabou ficando um pouquinho mais. Depois que ele engrossou, eu deixei ele um pouco mais no fogo. Mas na hora que ele começou a engrossar, já pode desligar o fogo e deixar esfriar, que aí ele vai ficar mais cremosinho. A não ser que você prefira, assim, ó, nessa consistência bem pastosa. Hum, gente, que cheiro maravilhoso. Ó, peguei aqui só a rapinha da colher pra experimentar, porque eu já experimentei várias vezes. Hum, hum, muito bom, gente, sério. Hum, fica um doce de leite muito saboroso. Bem gostoso mesmo, de verdade. Se vocês quiserem, façam aí, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, se você não é inscrito aqui nesse canal ainda, se inscreva, clica em gostei, e comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, porque eu gosto muito de saber. E não esquece de me seguir lá no Instagram também, arroba talalves, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.